A Devocional de hoje vem do Bruno Santos e tem como tema Ajustando as Nossas Perspectivas, com base no texto de Romanos 15, 13. E o Bruno então fala desse período que vivemos quando tivemos que ajustar os nossos planos e propósitos, mudar muitas coisas, inclusive reajustar, reprogramar casamentos, como é o caso do dele, ele mesmo diz que teve que reprogramar todo o seu planejamento de casamento. E ele nos chama a atenção para a nossa vida, que pode viver em função do passado, pode ser um passado brilhante, que a gente então olha e goste e a gente pode ficar preso a ele, ou pode ser um passado de rancor, de mágoa, de sofrimento, que pode machucar a gente e também atrapalhar a vida do presente. Mas ele diz também que a gente pode estar vivendo o presente a cada momento e viver pelas circunstâncias do momento, do hoje, e uma hora a gente vai estar bem, uma outra hora a gente vai estar mal, porque a gente vai estar sempre focando o que está em nossa volta. O Bruno nos chama a atenção para aprendermos a viver pela esperança daquilo que Deus projeta para nós, daquilo que Deus tem para nos dar e nos oferecer, não só aqui, no dia que vivemos, mas no futuro, na eternidade. Ele diz que com o passado aprendemos o que fazer e o que não devemos fazer. Do presente aproveitamos a oportunidade de viver nesse momento para a glória de Deus, entendendo que Ele quer nos ensinar em cada momento da vida, pois na esperança do futuro, nós esperamos que ela seja para a glória do Senhor e que nós estaremos vivendo para sempre com Ele. Ele diz que a igreja de Colossos, incita Colossenses 1, de 1 a 8, foi uma igreja elogiada pela esperança. Então ele pergunta como temos vivido? Na perspectiva do passado, feliz ou não? Do presente, talvez bom apesar de tudo, ou talvez desanimador, ou talvez ainda de medo com tudo que está acontecendo, ou nós estamos vivendo na esperança da eternidade com Deus? Como é que nós temos conduzido a nossa vida? Como é que nós temos ajustado as nossas perspectivas aos projetos, aos planos e à palavra de Deus? Como temos nos conduzido nesse mundo? Você tem uma vida a exercer aqui, a viver aqui com Deus. Esse é o projeto dEle. Mas você pode estar preso ao passado, ou simplesmente viver pelas circunstâncias, ou você pode se guiar pela palavra de Deus. Ajustar suas perspectivas à vontade de Deus, submetendo-se a Ele e experimentando que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. ajuste as suas perspectivas aos projetos de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.